O botaradão Que pegou o neto na favela Mano só Mano só o botaradão O negão da net Voltou de cadeira de roda A Ash voltou de cadeira de roda Pra jogar com nós Nunca mais Nunca mais ruchou a Ash Não tenho a mesma Caralho tio O cara me arrombou aqui Vai que eu taralhando isso ai Volta aqui Olha minha net zoada Não carrega mano Carregou agora Pelo menos não foi o ultimo É Vai Só tá escutado que você não viu a minha ainda O Coen alofou mano Vossa escuta aradão Reforça o alçapão aqui Reforça Não o Coen não vai reforçar eu reforço Reforça Reforça aqui a parede aqui Do lado aqui ó É Reforça a parede Mas decide né Caralho O Milt pega aqui em cima os drones Pega Não sabia não? Isso ai é bug Parede reforçado 10 segundos Poxa pegou tudo em mão mesmo Pega caralho Para os drones tudo em cima Restam 5 segundos Ah eu vou tomar Com certeza Os inimigos falharam ou localizar o container biologico O drone é pronto Ixi O que foi que fechou essa porra aqui? Foi o taradão Foi o taradão Ah mentira Reforçamos a parede Meadaço jacau Veio Ta onde? Ta lá em cima Lá longe Ninguém vai vindo na obra? Será? Não Todo mundo na principal Entrando lá No banheiro Porta lacrada Vamo lá buscar essa porta Tem um cara pode vir de trás ainda O Pius ta olhando pra baixo Veio No objetivo onde vocês estão mano É um bosta mesmo Bom É o objetivo Se os caras O cara ta na direção do banheiro ali Ai achou Achou um Ta todo mundo nos fundos Veio Nas costas Ele vai matar Ah Ta indo de pistola Na escada Nossa Demente Veio Tem cara em cima Na direita To com medo Na direita tem Ai ó na direita Vou esperar passar Olha o cara ai Olha o cara ai Marca a porta Pelo menos Calma Ele ta bem ai Veio Ta na escada Capitão Para tio Para irmão Acertou tio Olha lá o sangue do cara voando irmão Acertou não Ah não acertou Você vai ver se eu não ganho 75% de chance de ir O cara ta nas costas O cara ta nas costas Ah o cara ja correu Já recuou O lixo É só recuar e esperar tio Deixa os caras entrar Os inimigos estão protegidos Na escada Ta na escada Paca smoke lá mano Olha isso Proteja o container biologico Vixe vai entrando Quer ver ó Ta na escada que heróis Saiu Ali pelas costas Previna qualquer acesso ou pausa na proteção do container Elimine todos os inimigos Ele jogou fogo ali e não vai pra lugar nenhum Eles desistiram de tentar proteger o container Restam 15 segundos Previna qualquer acesso ou pausa na proteção do container biologico É na frost 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 Ela ta na escada é Faltam 5 segundos Faltam um só Proteja o container biologico Boa Garantiu minha Olha lá Eu ganhei uma assistência lá Eu falei que acertei ó Queiroz Eu fiz aí quebrando meu mute viu Seu malvadinho Caradão vai te pegar viu Vai brincando Caralho aquela frost tava no meio do corredor Que tinha um mute ali mano Não dava pra pôr no cantinho A besta ainda cai É É que é tapar a visão Olha lá o Clever Lá do outro lado Meu truta Tá em ultimo igualzinho É mano Nós joga até igual Morreu pra mim Aí ó Os dois fizeram o kill Uma assistência e uma morte Aí ó Tá linda Mas tá monstroso Pior né Tá pior de bom pô Ele me acertou o tiro Aí ganha assistência em mim Coin Não põe porra do Fuse em cima da escada Caralho Objetivo é embaixo Eu vou jogar o Fuse lá em baixo Fuse foi lá e bota nós A Ai o Hulk foi direto Maravilha Ele tem com tênis biológico foi localizado Caralho Caralho Como assim tio Por que que o analógico Andando sozinho, velho Que você é zoado Quem que será que é o outro que tá sumindo aí? 10 segundos pra inserção Calma na loja, andando sozinho Será que é Bench ou Yeager? É... Bench, né? Prossiga até o container biológico e proteja-o Tem nego dentro do quarto Qual quarto? Aqui Block Frost no objetivo Carga demolidora preparada Ué? Aqui Afastar da zona Carga de munição colocada Tô jogando desse gado aí, tio Aonde? 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 Tem na direita aí Para de proteger o container Nossa, delay Pegou a cara dela Pegou não Ah, delay mental, você tá vivo não é o lixo Ah, a câmera da Valkyrie A câmera da Valkyrie Olha Ai, carai Quase quebrei o controle Porra Porra do termite Ninguém abriu essa pão Ninguém abriu essa pão Ninguém abriu nada Aonde? 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 Só pra isso, vei Que você pegou o smoke, sério Ele roubou meu smoke, deixa eu colocar um brotezinho E a cara do smoke tá monstro, hein? Vamos ver nele Eu até dei uma coisa pra você e morri uma menos E você tá me xingando, é isso mesmo? Montar barricadas na sua mão Só eu né Nossa tio, aqui mesmo né Pegamos Nossa tio, aqui mesmo né Ah, montar barricadas na sua mão Pared protegida Pared protegida Posicionado Recarregando munição Pared fortalecida Vai fazer spawn kill aqui ó Que heróis Não dá Twitch aí, cadê esse porra? Passou que nem vi Um janelão Fica a vontade aí que eu sou cego Tem um drone Twitch aqui mano Que ele aqui ó Trouxe E aí Eu tô já jogando fumaça em tudo aqui. Caralho Os inimigos acharam o contenido biológico Tchau, tchau. Se continuar nessa, se detectarão. Ah, se fuder, rapaz, aqui é smoke, tio. Aqui é smoke, porra. Tá atirando, malucão? Da onde, coi? Peguei dois lá fora, tio. Só sei de uma coisa. Cão de caça, máscara, ficou um monstro, hein? Cadê o Queiroz que tá falando nada? Com medo, tão me dronando aqui. Peguei tudo cagando. Supremo. Brincadeira, né, tio? Olha a câmera do corto aqui atrás de mim. E aí, eu já caí, tô voltando, como é que é? Já caí, já voltei. Deixa eu ver aqui se minha transmissão tá tudo ok. Oi, mano. Oi, mano. Deitei uma fora. Ô, Varo, filha da puta. Nossa, velho. Benecorno do caralho. O quê? Perdemos ou ganhamos? Mentira, velho. Ó o taradão, fica falando esses negócios aí, que o taradão pega. Derrubei o cara lá fora, o cara vai lá e dá um tiro. Mata o cara caindo. Tô atirando nele faz horas. Caralho, Supremo, eu queiroz tá quase tudo bom. Eu já caí, já voltei. Tô atirando nele faz horas, que herói. Mentira, que o cara tava com a vida cheia, idiota. Eu deitei ele e não veio um tiro das costas. Ah, se fuder, Benê. É louco, eu deitei o cara, matei o cara. Deitou. Tá bom, tá bom, Benê. Você deitou, deitou. Deitou, sim. Eu deitei o cara, voltei e recarreguei. A hora que eu volto pra matar o cara, o Benê atira. Ah, eu tava atirando. Mano, eu tava no prédio, filho. Eu que atirei nele na janela lá de trás. Benê, Benê. Vem mentir pra mim não, Benê. Mano, eu tô matando. Eu tô matando. Eu tô matando. Faz o clipe aí, então. Grava essa porra. Ah, não dá. Não vai gravar mais. Dá, grava. Três minutos. Grava essa merda aí que eu quero ver. Eu gravei alguma coisa. Vamos ver se vai aparecer. É, meu pau que você gravou. Aí, ó. Gravei, ó. Deixa eu até ver se vai aparecer no clipe aqui. Ah, não vai mais aparecer matando. Vai aparecer só escolhendo os agentes. Dá pra você gravar três minutos, idiota. Ah, não vou gravar três minutos. Grava aí os três minutos. Aí, ó. Pau, meu coto de caralho. Mas fui eu que ventei e matei, velho. Fica tranquilo. Meu ovo. Cinco segundos pra inserção. Oxe, o Bruno não cai aqui nesse vão aqui, não? Prossiga até o contêiner biológico e proteja. Nossa. Pior que matei, tio. É lógico que matou. O cara tava caído. Aí você deu um tirinho só nele. Que tirinho? O que pôr aqui e o cara ali, velho. Meu filho dele. Tem ninguém aí. Pode entrar. Tá tudo trancado lá dentro. Frague nele. Atividade inimiga. Volte a proteger o contêiner assim que ameaçou. É bom do munição! Veneno a caminho. Eu vou lequezica. Eu só matei um. Você roubou minhas duas killbens, né? Seu filho da mãe. Roubou minhas duas killbens, seu filho da mãe. O Breno, seu trombadinho da... Olha o outro. Olha o que herói. Eu nem vou falar nada, velho. Só vou começar a atirar na cara. Tomara que o Tarajão te pegue. Se eu largar da cerveja. Vocês tão viajando, tio. Nós dentro os caras, ele vai roubar, mano. Olha quanta assistência eu tô. Tá viajando. Matou todo mundo, velho. Matou o meu povo que você matou. Deixa eu ver o item que eu tenho aqui de bom. Tô de caveira, mano. Vou causar com essa caveira aqui. Matei todo mundo. Os caras ficam de mimimi aí, velho. É, eu quero ver o mimimi agora. Não, louco, velho. Que isso? Sim, meu amor. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Fortifique o contêiner biológico. Fortifique o contêiner biológico. Ainda resta um agente inimigo vivo. Fortico. Ah, não acredito. Não acredito. Cadê o Queiroz? Vai lá, Queiroz. Vai lá, Queiroz. Passa. Cara, que você se foda. Sobe na esquerda, Coyne. Na esquerda. Não, sobe, 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 Coyne. Sai lá em cima, sai lá em cima. Sobe, Coyne. Sai lá em cima no quarto. Vai lá em cima dele. Isso, vai reto, vai reto. Sai na janelão ali, ó. Deixa eu ver se dá pra explotar o cara. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, Coyne. Tá aqui, Coyne. Tá aqui, Coyne. Boa, cara. Oh, ladrão de kill. Bolinho de Bombermeth foi na frente, ó. Sobe que o dinheiro é, não, filho. Para.